Meus amores, eu estive no salão de cabeleireiro da Val, em Campinas, e vocês vão conferir algumas dicas sobre cuidar dos nossos cabelos. Nós falamos sobre cauterização, reconstrução e hidratação. E lá ela explicou como cuidar dos seus cabelos em casa, se você deve ou não trocar de shampoo. Venha conferir, dá uma olhadinha só e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Um beijo. Oi gente, tudo bem? Olha aí um vídeo novo no nosso canal. E hoje eu vim aqui no salão da Val, fica aqui no Tchambuí, em Campinas. Eu recebi uma indicação e vi mesmo conferir os trabalhos dela e ver o que ela vai fazer no meu cabelo, se eu não vou fazer uma hidratação. Mas vamos conferir agora, vem comigo! Você pode fazer uma hidratação, porque ele já está perfeito, é só para você manter o brilho, a maciez, devolvendo águas, nutrientes, proteínas, vitaminas. Como você pode fazer também uma reconstrução, cauterização. E quanto tempo é necessário deixar a hidratação no cabelo? A hidratação você pode... Hoje em dia os produtos são de alto impacto, né? Então se não há tanta necessidade, uma boa massagem com um bom produto, já vai te devolver emoliência, né? Os nutrientes necessários. Agora se for um cabelo que está precisando de uma alimentação mais forte, né? Por ele estar danificado, ressecado demais, né? Por excesso de química também, você pode fazer uma reconstrução, que você vai reconstruir de dentro para fora. E aí exige mais tempo sim. Nesse caso, se eu for fazer em casa mesmo, uns 20 minutinhos de hidratação... Sim, um shampoo, né? De manutenção, um shampoo bom, uma máscara boa, né? Um silicone... Tudo vai te ajudar no auxílio de manter esse cabelo perfeito. E é necessário ficar trocando de shampoo? Por exemplo, eu tenho três tipos de shampoos. Então eu vou ficar trocando, é necessário fazer isso ou um shampoo só é o suficiente até que eu não quero mais e quero mudar? Olha, tipo assim, hoje em dia tem... Você não precisa ter essa... É que a gente tem aquela curiosidade de conhecer, né? Se o cabelo está se dando bem, por que não manter o mesmo shampoo? Acho que é tipo assim, a gente tem que primeiro ouvir o cliente. Porque o cliente, ele chega querendo algo, né? Então você primeiro tem que ouvir a versão deles, pra depois você dar a sua opinião, tudo aquilo que quer fazer. E eles costumam chegar muito indecisos ou já tem uma opinião, já vem com uma opinião formada do que quer fazer? Não. Muitos já tem, né, as suas regras, a gente respeita e muitos tá indeciso e aí quando a gente entra dando uma ideia e eu acho que os dois tem que chegar num acordo legal pra que tenha um bom resultado. Quando o cliente chega, ele já... O que você... O que ele pede, assim, que você fala, eu não posso fazer? Principalmente quando já chega com o cabelo que já foi saturado, danificado por muitos processos de química e às vezes quer fazer uma outra transformação que o cabelo já não adere mais. Aí você tem que dizer que não dá pra fazer, que primeiro tem que cuidar do cabelo, porque senão a pessoa já está infeliz, já está insatisfeita, a bomba pode estourar na sua mão, né? Então você pode quebrar o cabelo dela pontinho, sendo que você pode dar uma outra solução pra pessoa. Gente, primeiro vai cuidar do cabelo pra depois chegar onde ela quer. Legal. Porque o cabelo já está danificado, está saturado, ele está precisando muito mais de alimento que tem um outro processo de química que vai danificar mais ainda. Exatamente, né? E assim, quando uma cliente chega, você está esperando ela em tal horário e ela traz mais uma cliente sem você esperar. Você fica feliz ou você fala, cara, eu vi agora, eu não tinha horário pra essa, mas ela também quer fazer. É meio complicado porque, tipo assim, acontece muito disso. Porque você quer agradar todo, mas você tem que saber respeitar o próximo que vai vir. Então aí a gente conversa, a gente planeja e marca pro outro dia. Porque tem que respeitar o cliente que está já marcado. Que já está marcado. O que mais que ela quer fazer, você tem que respeitar aquele que está à frente. Com certeza. A menos que tenha um horário vago. Com certeza. Eu vou te ver. Caso a próxima, ela está aí esperando a amiga, a cliente que já está marcado. E a próxima não vir, aí a gente faz. Se não, tem que marcar pro outro dia. Exatamente, pra não complicar nenhum. Porque você tem que saber separar as coisas, né? E assim, isso aí também faz respeito, né? Com certeza. Porque você não pode. Eu acho que um passar por cima de um pra agradar o outro. Eu acho que isso tem que ter respeito pra todos. Na verdade, né? E Paula, há todos os anos que você está nesse mercado de salão? Há todos os anos que você está nesse rama? Coisa boa, hein? E você não quer mais sair? É isso que você escolheu? Olha, nem por um instante, eu me arrependi da minha profissão. Pois nessa profissão que eles fizeram com meus filhos. Eu me deixo tudo de maquina. Foi com essa profissão que eu comprei o carro. Foi com essa profissão que eu comprei minha casa. Foi com essa profissão que eu me sustentei. Então, tipo assim, não pelo material, mas por amor. Porque tudo que eu faço é com carinho. É isso aí. Quando você faz algo com amor, algo que você coloca... Quando você coloca as suas mãos, que você faz com Deus primeiramente na frente, né? E com amor tudo flui, tudo vai bem. Tudo. Tudo. Você tem um bom resultado em tudo. E mesmo que, às vezes, você chegue a não agradar um cliente, você tem entendimento e sabedoria de corrigir qualquer erro. E você faz com satisfação. Não pelo dinheiro, né? Mas pelo amor, pelo carinho. Sim. Nunca tive complicação em relação a essas coisas. Nunca tive. Só que foi assim. Aqui vai eu enriquecer o salão em 30 anos. E sempre foi de satisfação. Graças a Deus por isso. No meu caso, ela fez uma hidratação. Diz que é o suficiente. Mas se você tiver alguma dúvida que aqui não está esclarecida, mande pra mim. A gente tenta te ajudar. Te espero no meu próximo vídeo. Um beijo pra você e até lá. Tchau, tchau.